Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar piadina! A piadina é muito parecida com um wrap, super prático, facinho de fazer, rapidinho fica pronto e fica muito gostoso. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de farinha de trigo, leite, azeite, fermento em pó e sal. Eu vou começar misturando os secos aqui no meu bowl, depois eu adiciono o azeite e depois eu vou adicionando aos poucos o leite misturando. Agora eu vou adicionar a metade do meu leite, vou misturar e depois eu adiciono o resto. Vou misturar agora com a mão, porque não tem jeito, só põe a mão na massa mesmo. E agora é só misturar bem a massa, deixar ela bem homogênea e beleza, ela não precisa sovar. E agora eu vou deixar minha massa aqui descansando por uns 15 minutos, só para os ingredientes se misturarem bem e beleza, porque aqui eu não quero que a massa cresça. O fermento não tem a função aqui para crescer e sim para não deixar a piadina assim muito crocante e você não conseguir virar ela quebrar. Então com o fermento fica mais fácil dela virar, fica um pouco mais mole e aí não vai quebrar. A massa da minha piadina já ficou aqui 15 minutos, então agora eu vou enrolar ela e vou cortar ela em 6 pedaços. E agora eu vou fazer várias bolinhas para facilitar para a gente abrir. Então eu vou pegar minha bolinha de massa e vou abrir, que nem uma pizza. Vou usar meu rolo para facilitar. Se você não tiver um rolo, pode usar uma garrafa. Agora para ela ficar bem redondinha, eu vou usar aqui um recipiente para cortar. Passo a faca em volta. Eu abri a minha piadina assim grande, porque na hora que eu coloco ela aqui na minha chapa, ela dá uma encolhida. Então se eu colocar um recipiente menor, vai ficar muito pequenininho e é gostoso um wrap grandão, bem recheado. Agora é só eu dourar numa chapa bem quente. Eu estou usando uma chapa de ferro, mas se você não tiver uma chapa de ferro, pode usar uma frigideira antiaderente ou aquelas bem baixinhas para panqueca, também dá certo. Então coloca lá, quando ficar pintadinha de um lado, vira do outro, dá aquela douradinha do outro e já era, tá pronto. E o importante é comer a piadina ainda quente. Então eu vou colocar aqui direto na minha chapa, não precisa de azeite, não precisa de nada, porque ela já fica solta. Quando começar a levantar bolinhas assim em cima da piadina, é só você ir com um garfo, dando uma furadinha, para o ar poder sair. Minha piadina já está pronta, então agora é só rechear. Eu vou rechear com um almeirão aqui, olha o óleo que eu fiz, que está uma delícia. E se você quiser ver a receita, é só você clicar no card que está aparecendo aqui em cima. Ou você pode rechear com o que você quiser, aí vai da sua imaginação. Pode pôr um presunto cru, um salame, queijo, se quiser. Ficou muito gostosa essa piadina, o recheio também ajuda, claro. Mas é isso aí, pessoal, é super prático, super fácil de fazer. Em menos de meia hora você está com a sua piadina pronta e aí é só você rechear. Então é isso, pessoal, essa foi a receita. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e seguir a gente em todas as nossas redes sociais. E quando fizer, posta no Instagram com a hashtag PastanRoll. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri